Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica de 1993, chamado Fan Fan. Alerta de spoilers a seguir. Em Paris, Alexandre vive há cinco anos com a sua noiva, Laurie. Mas quando Laurie lhe presenteia com um par de chinelos no dia dos namorados, e o seu tempo íntimo juntos já não é tão excitante quanto antes, Alexandre finalmente se conforma com o fato de que o seu relacionamento se tornou apenas uma rotina entediante. Precisando de uma pausa com Laurie, Alexandre decidiu ficar alguns dias em uma cabana à beira-mar que pertence aos seus amigos Tia e Maud. Ele chega durante uma noite tempestuosa e fica chocado ao ver uma mulher entrando pela janela e andando de ponta-cabeça. Esta garota acaba sendo Fan Fan, neta dos amigos de Alexandre. Alexandre ouviu falar dela no passado e acha curioso que eles nunca foram apresentados. Então Fan Fan explica que Maud a avisou que Alexandre não é exatamente um presente de Deus para as mulheres. Fan Fan também explica que está estudando para ser uma perfumista como Maud e ela não se importa com o cheiro de Alexandre. Como a casa tem apenas um quarto de hóspedes, Fan Fan insiste que eles devem dividir a cama porque não são animais para dormir no chão. E enquanto Alexandre a princípio se sente desconfortável com a ideia, Fan Fan o acusa de ter medo dela. No final, aceitar compartilhar a cama acaba sendo uma má ideia porque Fan Fan continua incomodando Alexandre ao invés de deixá-la dormir. Apesar destes aborrecimentos, na manhã seguinte Alexandre não consegue parar de observá-la de longe. Fan Fan está ciente de que seu pequeno plano de ontem à noite não deu exatamente certo. Então ela oferece uma solução simples para evitar repetir esse erro. Ela leva Alexandre para uma casa abandonada que ela chama de seu esconderijo secreto, onde eles caminham juntos e aproveitam a companhia um do outro. Alguns dias se passam e Alexandre se lembra que deveria se encontrar com Larry e seus pais, então ele corre de volta para Paris. Quando ele entra em seu apartamento, ele fica surpreso ao encontrar uma garota de programa à sua espera. Acontece que se trata de Larry com uma peruca. E Alexandre acredita ser uma chance de reacender o relacionamento deles, mas Larry se cansou de esperar e quer sair para jantar o mais rápido possível. Quando eles chegam à casa de seus pais, Alexandre fica de mau humor quando vê seus sogros presos em um casamento chato e se preocupa com o seu futuro quando o pai de Larry insiste que ele deve assumir os negócios da família, que por acaso é uma funerária. Enquanto isso, Larry confessa a um amigo que gosta de Alexandre e quer se resolver com ele. Algum tempo depois, quando Alexandre volta à casa de seus amigos, ele admite a Ti que gosta de Fanfan, mas não tem certeza se deve ir atrás dela, porque está cansado de cair sempre no mesmo padrão. Todos os seus relacionamentos foram divertidos no início, mas eventualmente a paixão se extinguiu e eles se tornaram um casal entediante, preso em uma rotina chata. Ti aponta que um encontro de uma só noite também não seria satisfatório, e Alexandre finalmente tem uma ideia, o amor platônico. Ele cortejará Fanfan e a levará para encontros extravagantes, mas ele nunca sequer a beijará ou confessará o seu amor. Dessa forma, ele desfrutará da emoção encontrada no desejo num satisfeito, e evitará os aspectos banais dos relacionamentos, como discussões idiotas sobre pequenas coisas. Ao mantê-lo platônico, ele tecnicamente não está traindo o Lauren. Então, para o seu primeiro encontro, Alexandre compra flores à Fanfan e a leva para um apartamento chique para jantar. Eles se divertem muito juntos e aprendem mais um sobre o outro, incluindo pequenos detalhes, como o fato de Fanfan não poder pagar o seu aluguel. Mais tarde à noite, Fanfan percebe que Alexandre mentiu e que este não é o apartamento da sua família, então ele confessa que queria dar a ela o luxo que ela merece. Naquele momento, os verdadeiros proprietários chegam, e Fanfan fica tão tocada pelo gesto de Alexandre que o ajuda a mentir sobre ter sido um mal-entendido no aluguel antes dos dois fugirem. Depois disso, Alexandre leva Fanfan em seu carro e à venda, alegando que a levará para a Viena. Mas, na verdade, ele a leva para um estúdio de TV, onde foi montado um palco especial que se parece com Viena em 1813. Enquanto usam trajes de época, Alexandre e Fanfan dançam valsa e brincam fingindo estar sob ataque, como em uma novela dramática. Tudo isso é muito divertido e encantador, até que Alexandre propõe um brinde à sua amizade, decepcionando e ferindo os sentimentos de Fanfan. Quando a noite termina, Alexandre se oferece para levar Fanfan para casa, mas ela recusa, pedindo a ele para deixá-la na casa de Paul, um escultor amigo dela para quem ela está posando. Mais tarde, quando Alexandre retorna ao seu apartamento, ele encontra Laurie acordada e esperando por ele, já suspeitando de uma traição. Alexandre é honesto e admite ter saído com outra mulher, mas jura que tudo isso é estritamente platônico. A conversa deles, de alguma forma, se torna uma discussão sobre quem eles vão convidar para o seu casamento, levando Laurie a se perguntar o que aconteceu com eles. Alexandre promete que eles estão bem e que é apenas a idade, e depois tenta distraí-la ficando romântico com ela. No dia seguinte, uma Fanfan frustrada conta a Maud o que aconteceu, fazendo com que ela perceba que não sabe sobre Laurie. Quando Maud explica que Alexandre está noivo, Fanfan fica ainda mais furiosa, e promete se concentrar nas provas que ela vai fazer para esquecê-lo. Entretanto, Fanfan é fraca em relação aos encantos de Alexandre, e continua saindo com ele, mesmo que isso a frustre por não conseguir convencê-lo a entrar em seu apartamento no final de cada encontro. Enquanto isso, Alexandre visita o senhorio de Fanfan para ajudá-la secretamente com o aluguel, e fica sabendo que o apartamento ao lado dela está vago. Eventualmente, Fanfan se cansa deste jogo, e convida Alexandre para tomar uma bebida em um bar, onde ela admite saber sobre Laurie, e dá um ultimato a Alexandre. Ele deve escolher entre as duas. Alexandre insiste que ele só quer ser seu amigo, mas Fanfan explica que ela consegue sentir o cheiro dos hormônios dele, e eles provam que ele se sente muito atraído por ela. Em pânico, Alexandre finge que precisa ir ao banheiro, mas na verdade vai à farmácia mais próxima, e compra um pó para dormir que ele derrama na bebida de Fanfan. Quando Fanfan começa a se sentir sonolenta, Alexandre a leva para casa em seu carro. Na manhã seguinte, Fanfan acorda na praia e aproveita para dar um mergulho, usando apenas a sua roupa íntima. Para provocar Alexandre, ela também pede que ele estrague protetor nas costas dela, aumentando a tensão entre eles. Quando Alexandre está prestes a ceder e finalmente beijar Fanfan, eles são subitamente interrompidos por Laurie, que está tentando ser mais espontânea como Alexandre queria. Ela trouxe grandes novidades, os preparativos para o casamento deles estão terminando, e o mais importante, ela está grávida. Fanfan está obviamente chateada, e esbofeteia a Alexandre enquanto ela parabeniza o casal feliz antes de partir. Isto aborrece Alexandre, e Laurie percebe tudo isso, fazendo com que ela faça uma cena e deseja que Alexandre realmente a traia, para que as coisas fiquem mais claras entre eles, porque ela não consegue entender o que ele realmente quer. Alguns dias depois, Fanfan continua chateada, e este humor horrível faz com que ela não passe nas provas. Enquanto isso, Laurie pede acidentalmente a Alexandre para ir buscar absorvente na loja, e não tem outra escolha se não confessar que não está realmente grávida. Tinha sido uma mentira que ela inventou na praia, porque ela tinha entrado em pânico. Laurie insiste que este casamento não vai funcionar se Alexandre não conseguir se decidir, então Alexandre cancela oficialmente o casamento, jogando os convites no esgoto. Depois ele vai à procura de Fanfan, e a encontra embarcando em um ônibus para a Itália, perseguindo-a com a intenção de conversar. Entretanto, na próxima parada do ônibus, ele fica com medo e não embarca. Algum tempo depois, Alexandre compartilha suas frustrações com Ti, explicando que quer viver com Fanfan, mas não quer a rotina que vem com a relação. Quando Ti aponta que Fanfan não vai esperar para sempre, e ela voltará de férias em dez dias, Alexandre tem uma ideia. Ele vai usar esses dez dias para comprar o apartamento ao lado de Fanfan, decorá-lo para se parecer com o dela, e instalar um grande espelho espião. Desta forma, ele pode observá-la e fingir que eles estão vivendo juntos sem realmente fazer isso. O plano funciona, e quando Fanfan volta para Paris, Alexandre consegue desfrutar diariamente da sua companhia sem que ela saiba. Um dia, Fanfan liga para pedir desculpas pelo tapa, e pede que ele saia para almoçar com os avós dela, aceitando ser apenas a sua amiga. Mas quando eles se encontram, Alexandre fica chocado ao descobrir que Paul também vem com eles, porque agora ele está namorando Fanfan. Alexandre finge estar feliz por eles, mas está claramente com ciúmes, se sentindo uma segunda opção. Quando Paul vai ao banheiro, Alexandre imediatamente diz a Fanfan que ele terminou com Lauren, mas Fanfan responde que é tarde demais. Durante o almoço com Ti e Maud, Paul anuncia que ele e Fanfan vão se casar, azedando ainda mais o humor de Alexandre. Mais tarde à noite, quando Alexandre volta para o apartamento, ele começa a arrumar as suas coisas, pensando que perdeu a sua chance com Fanfan. Mas para quando a vê discutindo com Paul do outro lado do espelho. Acontece que eles não estão realmente namorando. Tudo tinha sido um plano de Fanfan para fazer ciúmes em Alexandre, e até mesmo Maud estava participando do fingimento. Paul quer sair com Fanfan, mas ela o rejeita, fazendo-o pensar que ela continua pensando em Alexandre quando ele se comporta como um idiota. Fanfan confessa que ela costumava pensar mal de Alexandre também, até que ela soube que ele tem lhe ajudado com o aluguel, provando que ele tem um bom coração. Enquanto isso, Ti conta a Maud sobre o espelho unidirecional de Alexandre, fazendo com que ele prometa não contar a Fanfan sobre isso. Mas Maud não cumpre a sua palavra, e no dia seguinte, Fanfan volta ao seu apartamento, sabendo quem está do outro lado do espelho, e exigindo uma explicação. Falando alto o suficiente para ser ouvido através do espelho, Alexandre conta a Fanfan sobre ele ter perseguido o ônibus, e ter tido algumas más lembranças de infância, a respeito da sua própria mãe, que tinha um homem diferente em seu quarto todas as noites. Ele cresceu pensando que o amor nunca dura, levando Fanfan a explicar que isso nunca será o caso com ela. Ela beija o espelho e até coloca o seu corpo contra ele, dizendo a Alexandre o quanto ela precisa dele, mas quando Alexandre só responde tocando o espelho, Fanfan o lembra que isso não é suficiente. Ela está cansada dos seus jogos, então Alexandre tem até às 10 da noite para vir ao seu apartamento, ou ele nunca mais vai vê-la novamente. Agora, sabendo o que fazer, Alexandre vai a um bar para reunir seus pensamentos, mas acaba perdendo a hora. Quando ele volta ao apartamento, ele descobre que Fanfan já se foi e só deixou uma carta, dizendo que vai morar com a sua irmã, Desesperado para corrigir as coisas, Alexandre liga para Maldi para perguntar sobre esta irmã e fica sabendo que ela está morta há anos, depois que se afogou num rio. Supondo que Fanfan vai fazer o mesmo, Alexandre se desfaz em lágrimas quando se lembra do tempo que passaram juntos e percebe que afinal não se importaria de estar casado com ela. Seu luto é subitamente interrompido por um estranho barulho vindo de seu apartamento. É Fanfan quebrando o espelho e a parede entre eles. A dupla finalmente se abraça e se beija com Fanfan explicando que vai lhe dar um novo prazo. E agora Alexandre tem até as 10 da manhã para conquistá-la de volta, o que ele aceita com toda a empolgação. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. e aí Legenda Adriana Zanotto